O que é o Cogma? O Cogma é um bocadinho otimista, talvez. Eu percebi porque acho que eles estavam a confiar no Tome Canes, mas depois não picam Tome Canes, picam Trash, que supostamente é bom com o Scanner. Aquele como de Scanner Trash é bom, porque o Scanner agarra e manda à lanterna o Trash. Esse combo é interessante, mas estavam em equipas diferentes, portanto, nem era a pensar nisso sequer. Portanto, sim, o Cogma acho que pode ser retirado sem dúvida nenhuma, mas como eu disse, não foi o problema do draft. Acho que os Kicks, sim, podem já se calhar olhar para a próxima jornada, que é vão ter o jogo decisivo. Isso é perigoso. Vai ser contra a Fordowin, sim, também é verdade. Isso é perigoso. Mas talvez tentar um time comp, não, se calhar até mesmo tentar um time comp que eles vão querer usar talvez já para a semana. Então, treinar um time comp que eles há, ou um estilo de jogo, ou algo que já possa ser, não digo um teste, mas para a semana provavelmente... Neste patch, não é? É o jogo que, de certeza, vai decidir o primeiro lugar em princípio, porque, pelo que vemos, os Kicks vão estar ali naquele primeiro lugar e a Fordowin é a equipa que está a esperta. Então, apenas com dois pontos de diferença, portanto... Exatamente. O que estamos a ver é o jogo que vai decidir o primeiro lugar. E, portanto, não pensar já neste jogo, mas já com alguma ideia daquilo que poderá ser para a semana. Porque acho que vai ser o match-up, já disse, para mim era o match-up do Split e vai ser o jogo mais importante. E a equipa estilo de jogo dos Doxa? Dos Doxa, lá está. Os que podem manter o draft, têm que procurar uma counter-pico para a Midlane. Se agora picaram às escuras para o Akali, se calhar é melhor esperar um bocadinho no draft, é calma. E talvez na Jungle algumas fragilidades também a ser corrigidas, não é? Sim, se a Nidale foi tirada, lá está, como nós falávamos na autovisão, vai ser importante isso. O 2 para 2, de meio, vão ter que conseguir ganhar, porque senão não têm como levar o jogo. No entanto, ganhar a Jungle ou o X não é fácil, portanto, não sei que pico é que o Davy possa trazer aqui. Talvez Kha'Zix, que é uma pica forte e pode começar, por exemplo, o Skarner até. Eu acho que o Kha'Zix ali é nível 3, poderia contestar aquela prioridade no Rio, mas a compa nos tem de mal, lá está, tem que melhorar a execução. E tentar travar ali o early. Sim, exatamente. Vamos ver. Lá está. Tu se perdes o match-up da Jungle contra o X-Kick, é logo muito complicado, porque as lanes, mesmo em losing match-ups, nós vemos que se safam muito bem, então a Jungle é aquela lane contra o X-Kick que tu não podes perder tanta prioridade. E nível 3, quando tu mandas o jungler inimigo à base, ainda metes duas wards no seu topside. Sim, garantes logo o top e a middle. Garantes todo o early, basicamente. Sim, agora com estas alterações ainda mais shaky, não é? Poderão estar os nossos junglers. Vamos então ver o que é que os Doxans vão reservar para este segundo jogo, desta primeira série. Portanto, Casters é convosco. Segundo jogo então da primeira série. O X-Kick já tem um ponto garantido e, por este andar, os dois pontos já estão ali ao virar da esquina. Vamos lá ver então se os Doxans têm alguma surpresa para nós frente aos líderes da tabela. É verdade. E esta equipa de X-Kick já conta com nove pontos. O segundo classificado neste momento da Fora do Wind tem sete. Portanto, estão no seu encalço. Mais logo vão ter... Mais logo não. É já a seguir, se não estou a erro, o jogo da Fora do Wind. É já o jogo a seguir. Tenho quase certeza que sim, mas... Devemos passar o calendário. Devemos passar o calendário. Mas a gente já dá uma olhada nisso para confirmar. Mas a verdade é que a equipa da Fora do Wind está no encalço da equipa de X-Kick. É verdade que Fora do Wind e X-Kick vai ser jogado se não for erro para a semana. Ah, ainda faltam uma partida. E se a equipa de X-Kick vencer aqui, a equipa da Fora do Wind tem que vencer. Se quer continuar então a contestar para aquele topo da tabela. Mas a verdade é que esta equipa dos X-Kick, se não estou a erro, eu apontei aqui. Exatamente. Dez jornadas até à data. Ou seja, as sete que tinham acontecido no split passado, mais as três deste, não perderam um único jogo. No que toca aos splits em si. Não os play-offs, em séries. As séries podem já ter sido diferentes, mas em jornadas não. Exatamente. Portanto, diz muito sobre esta equipa. Isso é o estado atual. E os X-Kick agora vão apresentar-se no Blue Side, Doxa Gaming, no Red Side. Cassio Pay e Azir continuam sem passar para o Oseado e para o Akali, respectivamente. E então vão proceder. Desta vez, o que é que o Blue Side, o que é que achas que vão produzir? Skarner. Skarner, prioridade? Eu acho que o Skarner pode ter aqui uma first pick, que não é arriscada de qualquer outra forma. Acho que é uma pick que colocas na jungle e funciona com quase todo tipo de composições. O Skarner tem uma particularidade, foi algo que nós fomos visto ao longo do jogo passado. Neste momento, tendo um Skarner, ele nem sempre precisa ir atrás dos carries para acertar o seu teammate. Vimos muitas vezes, era a front line. Se a front line fica desposicionada e tens dano suficiente para a iluminar de imediato, transformas um 5x5 num 4x5 muito rapidamente. Sim, é um 4x5 sem front line, portanto é um 4x5 que força desganja do adversário. Skarner nem sempre é essencial que esteja nesse tipo de setup. Agora a equipa dos Kik, a apontar novamente para a mid lane. A apontar para a mid lane e ali um toque do David também. Mas repara, com estes punts, quem sofre são os Doxa. E é isso aqui que não fez qualquer sentido. Portanto, fácil de prever isto, mas o problema é, repara, tens os Kik a banir midlainas. Os Doxa, que tiveram a cala de jogar numa pick, não estava confortável. Baniram 3 midlains. Ou seja, não baniram o Jace, que pode sempre aparecer aqui. Mas baniram 3 midlains ao Aziado. Ou a Cali ainda tem o seu Irelia na midlane. Sim, mas o Aziado também tem o seu Jace. Podemos ver um Jace contra a Irelia. Podemos ver um Jace contra a Irelia. Em teoria, a Irelia era bom nesse matchup. Mas era na midlane, vamos ver como é que isso funciona. Mas seria muito curioso ver. A midlane está muito mais suscetível à presença do Jace. E a lane é mais curta, não tens tanto espaço para dar Jace. Também não tens os arbustos. Para conseguires proteger, de range. Para dar resete do agro, estás mais longe dos arbustos. Portanto, a rotação dos Doxa é numa Zaya e num Jarvan para o David. Portanto, os Jungs já estão determinados. A Adi e Karish também, o Jace Lock, a Caitlyn para a jungle que trole este sujeito. E agora falta um suporte aqui para o lado da equipa dos Kik. Morgana está disponível, por exemplo. Morgana, Caitlyn, na equipa dos Kik é a receita para o sucesso, muitas vezes. Esses suportes passaram para a segunda rotação no jogo anterior. Foram quatro suportes bandidos, inclusive a Morgana, Karma, Jana e Lulu. Exatamente. E o Rakandre estava vendendo a primeira rotação por parte dos Dox. Do por parte dos Kik. Sim, ele ganha nos suportes. Exatamente. Desta vez que tens o Rakandre aberto, tens todos os suportes abertos. Vamos lá ver se os Kik vão querer deixar passar um suporte para a segunda rotação, porque o Tom Kentish aqui está aberto. Agora, a questão é que queres deixar o Tom Kentish para jogar com a Caitlyn ou vais pegar na Morgana, como tu disseste? Podes pegar agora no Tom Kentish. Porque é muito forte esta composição de Caitlyn, Morgana e Motlane porque se um acerta um bind ou uma trap, existe follow-up. O Tom Kentish diz, eu não quero saber. Vês para a minha barriguidinha, estás seguro. Portanto, pode ser uma forma de proteger aqui a cheia, mas é a única que vai proteger. Porque se Tom Kentish é apanhado no combo, ele vai levar com o combo inteiro. A cheia pode ser protegida por parte de Tom Kentish se for assim apanhado, mas existe sempre esse potencial. A orelha que falta da pique do Ir no início é compensada ali por parte da vítima de o Akali e, portanto, temos o casal para a botlane. Também é sempre uma escolha boa. Estás jogando contra os Kik, sabes contra o que é que estás a jogar. Mas um erro que muitas equipas cometem em jogar é medo. Não pode jogar é medo. E, neste caso, Doxa, até agora estão 100% agressivos frente aos Kik. Zaya, Raka na botlane, Jarvan. Portanto, eles querem dominar o early game, querem dominar o mid game. E vamos lá ver se eles conseguem introduzir essa dominação para o late game. Porque a Caitlyn peca bastante no mid game. É verdade. Contudo, esta equipa dos Doxa não toca ao seu historial até à data. A verdade é que se venceram a série, obviamente ganharam os dois jogos, mas os que empataram foi sempre uma vitória no primeiro jogo. Já aconteceu por duas vezes. Quando era a equipa do Dijani e quando era a equipa do Young Sharks, vencem o primeiro, falham no segundo. Aqui vão ter uma tarefa mais complicada. Eles têm que recuperar de uma derrota para realmente chegar ao ponto que tanto gostariam de roubar aqui a equipa dos Kik. Exatamente, mas também têm dois jogadores diferentes com uma experiência completamente diferente em duas lanes importantíssimas. Aliás, não é duas lanes, não. Têm duas roles importantíssimas ao longo do mapa, que é a role de jungler, que é a role de shotcaller, e a role de mid lane, muito respeito ao lane ao lane do Troclax. Eu acho que é mesmo uma questão de não sabes lidar. Se não sabes lidar, é melhor meter de lado. Eu acho que é inteligente a equipa dos Doxa. Que vem confirmar aquilo que nós estávamos a assumir, que talvez não estejam preparadas para jogar contra Sain e optou então por banir, por não se querem pensar se quer nesse problema. A verdade é que podem haver outros problemas para aparecer. A verdade é que os Kik também estão a respeitar o Iorik do Iro. É verdade. O Iorik é ser banido aqui contra o Iro. O Iro tem last pick, se quiser. A pick da mid lane... Tem sempre um orgote, tem sempre um low-way. Algo tem de ser denunciado agora, não é? Agora, ou mostram o mid lane e dão o counter pick ali ao onseado, ou mostram a top lane... Dada a limitação da mid lane, nós tivemos agora uma orientação em banida por parte dos Kik na sombra de redução. Eu acho que é interessante por parte dos Doxa ficarem já a mid lane e ficarem já com o subterrumado. O Malzar, a meu ver, foi muito bufado neste patch pela otimização em si. A Leandris ficou mais forte, o Relice também está um bocadinho melhor. Portanto, em teoria, o Malzar até arranja algum espaço aqui de novo, devido a todos os nerfes que já levou. Tem um bocadinho mais força agora para este patch. Mas é sempre mais seguro pegar-se um top laner tanque e tal, vai para a top lane, farmar como um chogato e guardar-se a pick para a mid lane, porque imagina que sai aqui um Jace. Pode sair a ir ali da mid lane do Akab. Pode sair a ir da mid lane do Akab. Pode acontecer, mas dar cá um time ao Quarking é muito mais difícil. Quarking tem sempre um Lushan. Tem sempre a opção de ter o Lushan na mid lane, agora que parece ter ataque bufado. É aqui uma opção interessante. Pode ser, pode ser. O Akab ali já jogou de Lushan, se não sou eu. Já jogou de Lushan. Agora, aqui o problema é que seria um bocadinho de excesso de physical damage por parte dos Doxa, porque tem bastante DPS. Mas vamos dizer que o Kik também não tem assim uma front line tremenda ainda. Ainda, ainda. Falta ali a pica da top lane, vamos ver o que é que sai. Não tem assim uma front line tremenda nas fases iniciais do jogo, para lidar com tanto DPS vindo dos Doxa. Vamos ver então o que é que vai sair. Um Vladimir. Ok, Vladimir, visto que o Morel agora tem tanto easy access, agrível e sluts. É interessante. O Vladimir aqui que vai para a top lane. Portanto, não vai estar muito perto da... Vai estar contra um Shogat. Eu sinto que é uma pica muito focada aqui no Kishima. Oh, Sindra. Já não vimos Sindra há algum tempo, mas vai ser a pica contra o Korki, é muito curiosa aqui esta escolha. O Vladimir contra o Shogat vai ser uma batalha de sustain, não é? O Shogat tem sustain também por si. Vai fazer Magic Resist, porque vai estar contra um Skarner, maior parte é dano mágico. Vamos assim, vamos dizer, é híbrido. O Skarner é híbrido. Muito interessante que foi feito agora também na patch 8.4, que foi talhado praticamente para o Vladimir. Foi aquele que ele chama de Speed. O Spellbinder. Spellbinder, exatamente. Spellbinder que permite-lhe ganhar movimento de Speed quando ele quer. Staca Spells, até 100 Spells que ele pode destacar. Ativas quando quiseres, quando usamos os Spells e ganhas AP e movement speed, consoante as taxas que acumulaste na altura da ativação. Isso é importante porque o Vladimir voltou à meta na altura em que tínhamos ainda a evolução do item de suporte à AP, porque tinha formas de ganhar movement speed assim que atingia a sua quest. Quando isso desapareceu, o Vladimir voltou a desaparecer também, mas se temos um item que consegue oferecer movement speed ao Vladimir, é tudo o que ele precisa realmente. Porque na top lane, se ele vai com teleporte, também não vai ter... Pode ter ou não, mas antes de se o Spellbaker é menos comum, não vai ter aquele Ghost auxiliar, ou mais um Samu da Spell auxiliar, porque tem que vá o teleporte, por isso vai ser interessante ver qual é que é a escolha. Outra coisa que nós não falamos, que eu tenho ideia que apareceu no último jogo, mas certamente irá aparecer neste, é nas alterações da Ancient Coin. Agora que falas de um voo de build e brandessa. Pode aparecer por parte do Rakan, nesta partida. Pode, pode aparecer. Se for erro, ganhas 3 na primeira, 5 na segunda e 10. Algo do género, mas é interessante que o Rakan, juntamente com o Thresh, são champions que atacam em range, mas que não têm projeto. Portanto, o healing que eles retiram do Relic Shield é cortado na metade quando foi narfado devido a usar a Decas de Blizzard. Sim, é verdade. O Rakan foi um dos champions que foi diretamente afeto por esta Naful item. Portanto, Relic Shield agora com este buff, o movimento de speed no Rakan é muito bom. Sim, e eu acho que quem ficou mais maltratado com o Nerf ou Relic é mesmo o Thresh. O Thresh como um champion neste momento é... Não há propriamente grande razão para o escolher, visto que ele não é ranged, mas também não é melee, portanto vai ter um trabalho muito difícil com o Relic Shield. É playmã. O Relic Shield, o HP foi machadado logo naquela primeira evolução, no total também. Portanto, o item está a ser muito afetacado e ele é o único que ele pode usar. e mesmo assim... Sim, mas por perto só dá pressão, não é? Porque não estás a ganhar status propriamente para duelar. E o Thresh gosta de duelar, porque tem aquele seu flay, tem o Ingris no auto-ataque por isso. Está complicado para a vida para este champion, mas não vamos ter Thresh neste jogo. Não vamos ter Thresh, vamos ter Rakan contra Morgan, mas antes disso vamos ter uma curta pausa antes de nos vermos no Summoners Reef para o segundo jogo desta série. Oh, não, 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 não! Ah, versão ascético não precisa nemimen Are those tears? Você precisa da máquina que possa ser queira o atual! Este é o novo X. . 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 Jogos preferidos onde e com quem quiseres. Compete nos rankings, torneios e duelos para acumular ouro, que poderás trocar automaticamente por prémios fantásticos. Entra em ArenaGG.com, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Tchau, tchau. 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 em relação ao Champion Select não estão a Champion Select como em skins relacionadas foi este skin todos sabem que saem skins quase todos os patches neste último patch foi o Art Seeker Rakan juntamente com o Art Seeker Zaya e pelos vistos o Art Seeker Rakan dá problemas de FPS e ambas as equipas concordaram então em fazer remake do lobby para procederem a Sweetheart Rakan não é Art Seeker, é uma coisa é só o Art Seeker Dias Numerados Rakan e também com o Dias Numerados da Zaya mas a polícia Dias Numerados Rakan é bastante pesada nos efeitos especiais pelo que ambas as equipas concordaram em trocar a skin para não haver problemas para qualquer um dos lados sendo que o lobby está agora a ser remake portanto, só mais um bocadinho e voltamos já então está explicada esta razão pela pausa técnica vamos então proceder aqui ao Champion Select vai ser igual, é só mesmo entrar para a partida se quiserem jogar competitivamente não comprei isso não vão usá-lo mas comprei uns Champions para evitarmos de play saladas sim, 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 convém mas bem, vamos fazer então uma curta pausa enquanto procedemos então aqui às escolhas é tudo igual garantimos então que vai ser tudo da mesma forma como foi feito em um Champion Select anterior e encontramos-nos no Sunderstand Cláss Royale Destrois teus amigos sem gastar neto mas aced Oh, não, 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 não Gaming doesn't have to be like this Are those tears? You need a machine that can keep up with you This is a new Omen X All those hours of training are about to pay off Don't rage quit Get the Omen X Dominate the game Chegou o Arena GG Onde todas as tuas partidas te dão prémios Regista de gratis E desfruta dos teus jogos preferidos Onde e com quem quiseres Compete nos rankings Torneios E duelos Para acumular ouro Que poderás trocar automaticamente Por prémios fantásticos Entra em arenagg.com Onde todas as tuas partidas te dão prémios Onde todas as tuas partidas E aí 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 O E aí E aí E aí E aí Nem o bone... Como é que se chama? Bone Plating conseguiu-se salvaguardar ali? Bone Plating, sim. Oh, e agora o Davey está a nível 2, já gastou o combo, vai ser encontrado por 4 membros, é o Flash. Oh, ele não tem nível 2, tem o Flash, acerta na mesma, está lá o stun. Akali não consegue conectar o seu Scatter the Week com o stun. Portanto, o First Blood já está dado à equipa dos Kik. Ele teria sobrevivido, cá está. E é aquilo que nós falamos muitas vezes, usar o Flash não é só uma questão às vezes de usar por usar. Tem que ser usado não só para criar distância, mas para evitar o Flash com certas habilidades. Levou ali com o E do Scanner. Isso fez com que ficasse slowed. A partir daí o Flash a o Lichace, dá um auto, dá stun, sai o Bind por Varda Morgan e aí é morte do artista. O problema é que o Flash do Davey já sai ao mesmo tempo que o Flash do Lichace e o Auto já estavam conectados. E aqui está mais uma vez, o Flash sai ao mesmo tempo que o Auto está com o Lichace, entra o stun. Quando eles forem ver o VOD do jogo vão perceber exatamente o que é que nós estamos a dizer. Ah, Rex então aqui a fazer jus ao cometa que traz e ainda não falhou um Dark Binding. Tem nada a tal esconde. Assim também é fácil, não é? Assim também é fácil. Os Dogs estão a facilitar bastante aqui o LAN dos Dark Bindings do Rex. Double buff no Asiado ainda por cima. Portanto, este matchup na midlane vai ser muito mais facilitado novamente aqui para o Asiado. O jogo já está aí muito rapidamente downhill aqui contra os Dogs dos Kicks. A escalar e a montanha que estão a escalar, está a descer já. Estavas a fazer aqui uma troca muito agressiva, a querer então suster aqueles Minions. Já não tem mana. O que é que são os Jardim Pindings à volta da Syndra da Midlane? Não reparei, não reparei ainda por acaso. Ainda não reparei. Ok, agora não apareceu, mas... E o Akali às vezes... Um Sparkle... Oh! Ah, é o Asiado! Com o Fosforz Bomb dele. Ah, será o efeito de visão. É. É sim senhor, que aquela skin me levou um Visual Remake ou um Visual Rework e os Sparkles do Fosforz Bomb criam um Live Gates Artificio, mas... Asiado estão já a pressionar a torre, mas antes dos 6 minutos a torre leva um dano decrescido. É verdade, e por isso é que é possível observarmos esse dano a ser reduzido. Se tivermos atenção, quando voltarmos à Midlane, vemos que existe assim uma aura roxa, quase com que absorve os ataques que caem na torre. É um escudo. É um escudo. É a forma mais fácil de... Até aos 6 minutos, mas temos aqui uma aproximação dos Docks. Uma movimentação dos Docks à volta da Midlane. Asiado, que não tem visão no bot side do mapa, sabe que o Periquilo está a miss. Portanto, ali já a aproximar-se do top side do mapa para uma saída. Repara, ele próprio puxa os minions para o top side ali na Midlane. Ou seja, ele sabe que só tem visão daquele lado. Apesar de neste momento existir uma ward no blue buff em que o Davey é identificado. E ao mesmo tempo puxa os minions para esse lado. Porque ele percebe que esse lado está coberto. Desse lado ele tem visão. E se jogar desse lado, vai estar seguro. Porque os pequenos artifícios estão a dar... Estão a dar cabo da vista. Mas... A Akali terá alguma pressão sobre o Asiado. A Asiado que ainda tem a sua mana cheia. Temos os Shamanas. A Akali também possuímos os Shamanas. Mas já não tem muita mana na barra. Portanto, aquele nível 6 não vai ser tão avassalador. Como poderia ser. E aqui bot lane temos uma cull contra uma piquex. Portanto, se esta lane já não é muito fácil para a Shaya. Vai se complicar ainda mais. É a janela da oportunidade aqui dos Doxers no mid game. Bem que a Zaya é dominante. E a Kaytlin perde ali bastante quando não tem itemizações completas. Ainda está ali presa na BF e na Zeal. A alternativa neste momento com uma kill e uma assistência já. Está a dar bypass a esse problema no mid game. E esta call vem aqui a denunciar algumas incertezas para o Yamato. O Shays é 5. Enquanto que o David está apenas a 3. E vem com o Predator. E com o Vlasma. Está down. O Vlasma utiliza a parte do Akali. Formula 1, Skarner. Não há hipótese. Eu até diria que o Vlasma aqui pode ter vindo demasiado cedo. Ele não esperou que saísse o Elvis Karner. O Vlasma imediatamente. Tóquio não fazia mesmo. O Chase foi paciente. O E do Skarner só começa a perder velocidade depois de atingir-se a 1º off. Exatamente. E é a habilidade que ele está a dar max. Que aumenta também o tempo de stun. É uma das particularidades do James Snow Skarner. Exato. Dá max mesmo ao seu E. Porque aumenta o tempo de stun. Obviamente aumenta o dano também. O Slow tem a ideia que também aumentou um bocadinho o Slow que consegue oferecer. Portanto, basicamente, flashar aquele... Acho que é Fracture que se chama aquela habilidade. Fracture, exatamente. Fracture. É essencial. Porque se conseguires... Dentro do nível 6, tens de evitar o E. Para realmente conseguires ter sucesso numa fuga contra o Skarner. Porque se ele não acerta o E, ele não tem mais habilidades realmente para oferecer. Que seja um perigo. Como é óbvio. O que é dele é mais bom... É mais bom efluir. Eu também. O W dá speed apenas e attack speed. Enquanto ele tem o estilo ativo. Por norma seria a 2ª habilidade a evoluir. Olha a top lane. Skarner já está a nível 6. Skarner a nível 6 e o Impel está disponível. Não tem Predator. Não tem ainda. Não tem Predator. O que pode ser bom porque ele está na retaguarda do Hero. Portanto, não vai ser denunciado a priori. Mas ele já tem Blue Smite. Porque lá que está a preparar aqui o Engage. Já lá está o Hema Plague em cima. Hero leva com o Fracture. Entra o Impel também. É puxado para trás. É Stunt. É CC Chain. E o True Klax. Com o Blood Transfusion consegue finalizar o Hero. Com o Flash no bolso. Não tem hipótese. Ele tinha flash. Ele devia ter flashado o Fracture. Outra vez. Deve ter flashado. Deve ter sobrevivido. Mas não. Opta por não abusar. E agora quem vai abusar é mesmo. É aqui na bot lane. 1, 2, 3 segundos. Já preso. Então Yamato naquele Dark Binding. Sem qualquer género de hipótese. O CC Chain também na bot lane. Que que serem altamente dominantes. Neste segundo jogo. Estão a se marfar na LPLOL. 8 minutos de jogo. Estão a compor já aqui uma vantagem novamente enorme. Já se estão a posicionar então aqui para levar então os 3 pontos que eles tanto querem. Então aqui usufruir. Ficar então a continuar destacados na LPLOL em primeiro lugar. isolados. Tudo a depender apenas deles próprios. Para manterem então o acesso à final direto. Basicamente. Que é o que tem sido a norma. Apenas por uma vez não ficaram em primeiro lugar. Exatamente. Mas ganharam sempre playoffs. Playoffs acabam. E o que interessa é o que acontece no final. Temos exemplos lá fora os Giants. Que passaram uma split inteira praticamente em último lugar. Chegam aos playoffs. Ou ao ponto de split. E acabam a ser dominantes na LPL. E já estão a começar a dar a volta aqui outra vez também. Sem dúvida. A Nelsa e a Soropeia já estão aqui a começar a dar a volta. Ainda ontem ganharam contra a equipa dos Vitality. A equipa do Jizu. Que é aí do Mini Troopax. Jogador português. Portanto. É difícil de... Cá está. Mais uma vez. O que importa é realmente como acabas. Não como começas. Aí é que as grandes decisões são tomadas. E a equipa de Schick não está a dar aqui grande espaço para as coisas correrem mal. Se quer para o seu lado. Eu ia dizer que o Yamato então já possui uma BF Sword. Tinha ali alguma batalha sobre a Alternative. Mas o Alternative foi atrás. E deu cash in do dinheiro que tinha no bolso. Comprou então a BF. Está muito, muito próximo de determinar. Enfim. Com o primeiro item até. Nem vai avançar para um item de Zil. Aparentemente. Não. É assim. Quando estás tão à frente. E sabes que o teu adversário vai ficar paradinho lá com as traps e binds. Podes sempre arriscar ali dar os criticals. E não começar tanto de auto-ataques. Mas. Temos então aqui acesso importante. A este Golding. Mil de Gold. Apenas nove meses dos jogos. Mil de Gold. Na Midlane já aqui. Na Toplane numa pequena vantagem devido então àquela que foi oferecida. Na Jungle. 400. De Gold Difference. Não é assim tanto quanto isso. Mas se formos pensar que são quatro assistências. Também resultou kills para o resto da sua equipa. Aqui por parte dos W6. Está-se a preparar para ter aqui novamente o MVP. Porque tem estado por todo lado. Apenas falhou uma kill. Talvez duas. E entra mais do Pure Kid. Quase ali ser finalizado. Entra agora da Quickness. Mas vai ser locado pelas. São os Shackles. Flashado pelo Rex. Mas está lá um stopwatch. Entra também o Feather Storm do Yamato. Mas já foi eliminado o Pure Kid na backline. Pelo Alternative que agora apareceu para Double Kill. Já não tem o Príncipe Encantado. Ace in the hole. Headshot. Double Kill do Alternative. E do outro lado do mapa. Quem foi também eliminado foi o Akali. Pelo Chase. Foi exatamente aqui na Midlane então. Foi usado o Flash Ultimate de parte do Skarner. É uma free kill. Nós já tínhamos apontado. É muito difícil de conseguir. Subviver na Toplane. Turclacks leva também a primeira torre. Portanto. Um jogo aqui. Perfeito. Por parte da Kibbutz Kick. Ah, foi o que aconteceu. Fórmula 1. Flash Ultimate. Package também. O Skarner coloca por cima do Package. Não há nada a fazer. Nada, nada, nada. Ali o... Se fosse outra situação. O Aziat tinha ali traído o Lichace. Mas eles já estão tão à frente que é irrelevante. A Package pode ser bem utilizada. Porque tu não estás a movimentar o teu teammate. Estás a movimentar o adversário. Portanto. Se tivesse colocado o adversário do outro lado da Package. Sim. Tinhas fechado o adversário pelo outro lado. E o slow que o Package dá. É muito. É mesmo muito. É quase que o slow do Thresh 99. Porque realmente não consegues te movimentar quando estás lá em cima. É muito lenta a movimentação. Como é óbvio. E na battle lane o que é que podemos apontar novamente. Não é? O duelo aqui muito alongado. O combo sai. O porquido. Consegue ficar muito longo. Mas o Yamato continua a dar dano. Aquele flash sai tarde. Existiu o spell seal também para cancelar. Um bom stopwatch para evitar ali o dano por parte do Rex. Mas vai que ir depois numa trampa vai morrer. E depois continuação de dano. Yamato pensa que consegue matar o Rex. Não consegue. A diferença de items é demasiada. Vai ser. Ele ainda tinha um headshot para dar. Mas tinha ultimate. Não ouvia só meus spells. Não ouvia nada. Double kill então ali para o alternative. 8. 0. Olha aqui na bot lane. Na bot lane Yamato. Podem ter apanhado aqui o alternative. Encontra bem. Feather Caller. E vai o alternative aqui. Mas agora vem a resposta. Rex com o seu Sheckles não consegue a distância suficiente. Entra num teleporte agora do hero vindo da top lane. Mas cai em cima de uma trap infelizmente. E com o alternative já mais que morto curiosamente. É verdade. Cai mesmo assim em cima da trap. A trap já lá estava. Já lá estava. A trap já lá estava. Tem que teleporte em cima da trap por parte do hero pode ter sido aqui uma miscalculation. Mas... Levam 2. Levam 2. Nem tudo é mal. Levam 2 kills. Levam um bounty sobre o alternative. Que estava 4-0. Vão var aqui uma top. Mas do outro lado. Opa. O Asiado. Já vimos uma pinta do Asiado de Corky. No split passado. Já. E ele está aqui por esse jeito para tentar var mais contra as kills. Mas falta aquela alternative force. É. Eles vão dar backup simplesmente. Não vão querer lidar com o Asiado e com o Rex a dar chase down. Já não têm tiro na bot lane. Portanto eles vão simplesmente recuar a sua linha defensiva. Já tiveram 2 kills. Têm que fazer cash neste gol. Têm que dar reset. Para tentarem ter aqui alguma hipótese de resposta aos kick. Entretanto vemos então a rotação para a mid lane. Já falámos na questão das torres no jogo anterior. A média de 10 em cada 11 por parte da equipa dos kick. No jogo anterior foram 11 mesmo. E neste foram 11. Varam todas as torres. Acho que faltava a torre do inhibitor do meio. Não, não. Foi depois para a vitória. Varam as 11. Portanto mais que a média. E mais que 11 é difícil. Como é óbvio. Só apenas há 11 torres. Mas neste momento já levaram-me 3. 6 capas de vantagem aos 13 minutos. E parece que esta meta serve a equipa dos kick que nem uma luva. Um bocado voltando ainda à questão das torres. Lembraste que na altura quando o Ozzy saiu. Em que as torres contavam por torres. E depois chegavas ao fim do jogo. Tinhas 20, 30 torres abatidas. Pronto. Podia ajudar a estatística. Podia ajudar. Isso é verdade. Mas sim. Mas agora também temos a questão das zombie wards. Contarem aqui nestas wards. Que às vezes engano um bocadinho. Mas... Neste jogo estamos aqui com valores muito enormes. Outro pormenor aqui que temos que abordar. No que toca ao Skarner existe também uma grande vantagem. E provavelmente aqui o David também estará a fazer. Quando vais para a Domination Tree. Quando escolhes a questão de reduzir. A rune que reduz então os actives. Também vai afetar o trinket. Tendo em conta que já não existe Trunker's Knife. Ter uma facilidade de ter mais trinkets. Mais wards para compensar a ausência dessa valiosa otimização. Que era o Trunker's Knife. Vem ajudar também o competitivo. Portanto em teoria. Vamos viver muito Domination Tree. Para ter acesso mesmo a essa possibilidade de ter mais wards. Para as equipas continuarem a ter o controle de visão. Que tanto estão habituadas a ter. Há momentos perto disso. E pode ser o retorno também de jungles mais agressivos. Como a Dida Lee. Como a Elisa em que procam bastante. O Lee já não. Porque o Lee perdeu a Trunker's Knife. E isso foi uma machadada enorme no seu kit. Uma coisa que eu pensei. Foi o retorno mesmo da Frost Queen's Claim na jungle. Nas mãos da Dida Lee. Nas mãos da Evelyn até. Até alguns laners em teoria conseguiam utilizá-lo sim. Eu concordo. Para tentar comatar ali um bocado a falta de visão. Constróis a Spell Thieves Edge para conseguir alguma visão adicional. Portanto. Acho que também era uma opção aqui para futuro. Não para o Lee Sin. Coitado do Lee Sin. O Lee Sin. Não vê nada. Mas também não vai ver jogabilidade nenhuma. Agora o Turculax. O Lee Sin agora tem red smite. É um bocado mais a saúde. Vitor Clarkson consegue utilizar sanguine pul por debaixo do cataclyza. No entanto. Ele vai se curar tanto. Mas tanto. Corre uma play. Mas será que é suficiente. Ainda tem mais o quê? Sobrevive. E o Urquido. Obrigada. Mas o Yamato. Dá muito tempo para a equipa dos Kik. Ele acaba por cair. Mas agora. Herald e 3 membros na mid lane. Ao mesmo tempo que temos o Asiato. Com 30 e força já completo aos 15 minutos a puxar no bote. Portanto. Um membro por 2 torres completamente. 1 tier 2. 2 tier 2. E a top lane está prestes. Prestes a cair. A Akali tem wave clear. Está a zer 2 no entanto. O Lee Sin tem flash. O Lee Sin pode usar aqui o predator. E o flash para tentar caçar o Akali. E por isso ele respeita e mantém a sua distância. E acaba por ser mais uma torre caia. É. O que interessa aqui é as torres que são abatidas. Não é as trevas prolongadas. Não são fights. Não são as skills. Skills são importantes. Mas neste caso. Nem fazem assim tanta moça. Os Kik sabem o que é que querem. Sabe o que é que precisam. Neste momento a rotação é para o topside. 16 minutos de jogo. Dentro de 4 minutos. O Bear Nash está vivo. Dependendo do que estão aqui. À procura de uma pique. Parece que está assim. O Lee Sin está na caça. Vai buscar o tank. Vai buscar o tank mais uma vez. Com a front line morta. Está completamente local. O Lee Sin está vulnerável. Alph is. Ero quer flashar ao tentar consumir o escorpião da equipa adversária. E é um tank que sobrevive. É o alph certo. Em teoria. Podia ter sido ali uma kill. O Ero apenas tem magic que resiste até este momento. E do outro lado o alternativo tem uma Infinity Edge. Mas falta o tag speed. Nós já tínhamos falado nesse aspecto. Portanto no futuro vai ser mais complicado para ele conseguir suster o dano da Caitlyn. Visto que ele está a fazer apenas itemização para lidar com o dano mágico do Turculax. Turculax este que já comprou então a sua Leandris Torment. Não acho que seja assim tão boa no Vladimir como pode ser no outro tipo de champions com DOT. Visto que é a cada segundo e o Vladimir não dá propriamente a cada segundo habilidades. Cada segundo em combate. Não, não me estou a falar do efeito. Não é aumentar a porcentagem de dano que consegues dar até 10%. Mas o efeito da Leandris do max speed damage é cada habilidade que dás. Quando tens um DOT já que não existe limitação. Sim. É por segundo. O Vladimir não tem... Os cooldowns são curtos é verdade. Tu não consegues usar esse proveito. Mas não é um DOT que cada segundo realmente tarda dano. E por isso estás a dar max HP a cada segundo. Entendido. Mas também o que está ali a faltar na equipa dos DOTs é mesmo Grive e o segundo para tentar lidar com o Vladimir. Mas acho que vai... Talvez no Akali agora como segundo item. Talvez. Moral no Mikon dá-lhe Magic Penetration que é sempre necessário também no Syndra. Viste que o Akali... Uma pequena falta de Magic resolvi-se também na equipa dos Geek. Sim. É verdade. O Akali muito. Não existe nenhuma até. Como se fosse sincero existe só as marcaria trevas no lado do Luchace para ter alguma... E uma extra vincerezinha. Para ter alguma tenacity. Para ter alguma tenacity. Sexta torre aos 18 minutos. Equipa dos Geek aqui ir. Pelo livro. Parece que tem um manual de como acabar os jogos e estão a conseguir executá-lo de forma brilhante. É isso. Olhares para o top side do mapa. E agora Davy. Davy, Davy. O que foi apanhar? O que foi apanhar? Obrigado a flashear imediatamente. No entanto quem flasheu atrás dele é o Luchace para conseguir o Impale. Bom engage. Davy volta lá para trás. Coloca o Alternativo Rex. Mas ambos flasham para fora do Cataclysm para eliminar o jungler adversário. Pure Kidon na front line. Aziado no encalce do adversário. Yamato consegue locar outro colar-se baixo da torre. Mas quem é que está locado com quem? Porque dois membros dos Doxa foram à base mais depressa. Foram à base mais depressa. Se o jogo estivesse sob outras condições. Talvez a equipe dos Doxa tivesse ali potencial para virar aquela teamfight. Porque o engage foi bom por parte do Kid. Falou por parte do Davy também foi bom. Mas não esqueçamos que a Syndra não é bem um Champion da UA Damage. Sim que consegue diferir, mas não é a Moriana. Não conseguia dar ali uma shock wave em todos os elementos. Está a 0-3. Syndra está bastante atrás. Tenta aludar-nos é como nós anunciámos. Mas a verdade é que a diferença de gol que existe já neste momento. Torna muito complicado esta partida. Mesmo que tenha sido um bom engage. Falta ali muito dinheiro. Falta ali muitos itens à equipa dos Doxa. Para conseguir realmente contestar esta vantagem que a equipa dos Doxa tem. Especialmente comparando com a equipa dos Doxa. O Aziado que é o posto direto do Akali. 2-0-3. Já vai com o Triantiforce completo. Um dos itens mais caros do jogo. Vai com o Eksterinker. Vai com o Mazil. Tem as botas também feitas. Enquanto que o Akali apenas possui a Lodenzeco. E as botas. É. Portanto. Há uma discrepância tremenda. Já mais de 2.000 de golo de vantagem para o Aziado. Aqui sobre o Akali. Para um total de quase 10.000 favoráveis aos kick. 10.000 aos 20. Isto é para o aumento das maiores vantagens. Já vimos aqui na ultalope. Que aumenta-se muito, muito acelerada aqui a partida por parte da equipa dos kick. Que vão ter o Barana a nascer em 5 segundos. Ele tem dois carries. Tem um velado em mir que já tem liandris. Podem ameaçar aqui fazer este objetivo. Se bem que fazê-lo sob o risco do Davy roubar. Pode relançar aqui um bocadinho a partida. Portanto terão de ter todo o cuidado do mundo para impedir que o Davy não tenha acesso ao pit. Que é o mais importante. Pelo menos há oportunidade de conseguir esse steal então. Para já a Doxa prevê esse objetivo a ser executado. Eles têm todas as tier 2 no chão. Vão efetivamente ter que defender dentro da base caso haja o engage dos kick. E ao menos eles têm esse controle de visão. Repara que já temos aqui Executioner's Calling por parte do Yamato. Acho que faz sentido. Portanto vai tentar então ali mitigar o sustain por parte do Vladimir tanto quanto possa. Se dá alguma liberdade ao Akali escolher o tipo de itemização se tal pretender. Aquela war está ali bem escondida ali atrás por parte. Mas os equipos já estão a prender. Aquela é suficiente. Muitas vezes as control wars são colocadas em frente ao Baron não apanham as boas lá atrás. Mas é 2 centímetros mais para a frente e já consegue detectar as boas que se encontram atrás do Baron Ashes. Mas já foram prendendo o Asiado. Pode ser aqui um potencial pick para os jogos. Tem package. Vai utilizar imediatamente a package. Deve ia deixar ali dentro do traco da package. Mas é um package que acaba por ser gasto e agora o Yamato a ser apanhado. Oh não vais a lado nenhum amigo. Não vais nem com tanto Storm. Está lá o hero para tentar mitigar e aplicar algum silence. Mas foi raptado. Foi raptado e equipa dos kick aproveitaram aqui aquilo no Yamato. E agora os olhos estão todos no baby. Como é óbvio. O baby terá que tentar roubar. O hero também tem flash e fist. Eu acho que os kick não podem correr o risk. Tem que dar engage. 5500. Oh acertou. O Fracture. Os kick querem forçar aqui a fight. Eles ignoraram o Baron completamente mas vão voltar lá para dentro. Troclax tem o sustain. Vou procurar aqui alguma divisão por parte dos Doxa. Doxa que também não querem puxar demasiada pressão aos kick. Porque eles sabem que uma fight direta vão falecer. Portanto eles vão esperar o debuff do Baron. E eles neste momento não têm visão dentro do pit. Colocam então ali um blue trinkets para terem visão. O Davey tem o seu standard. Pode colocar dentro do pit. A sua bandeira. O Weir quer entrar aqui para o jogo. Só vai tentar contestar. Desde o best do Baron. O Luchace já está a ganhar velocidade na backline. Caio Razembe sendo os céus para curar a equipa dos kick e suportes. Vai cair o hero na frontline para as mãos do Alternative. E os kick vão ignorar o Baron por agora. Porque eles têm equipa de potencial para o jogo. Uma equipa menos experiente teria tentado fazer o Baron. Sob o risco de roubo. A equipa dos kick sabe que existe possibilidade de roubo. Sabem que tem uma vantagem enorme. Não tem que correr riscos que são necessários. E por isso fazem um engage. Levem uma kill. Mas é uma kill em troca de absolutamente nada. E eles têm double ocean drake. Ou seja. Basta esperar um bocadinho. E estão full HP. Tem todo o tempo do mundo. E o Dave mais uma vez no face check. É apanhado pelo Troclax. E pelo Rex Darkbinding. Está lá em Cheia. E é o Luchace que finaliza aquilo. E uma play que está em cima da Yamato. E do Pior Kid. O que garante muita distância. Com o Battledan sobrevivendo. Ambos os botlaners dos Doxa. Foi aqui um bem jogado. O que é que não conseguiram garantir aquilo. Mas. Com o Dave no chão. Já não existe risco. Já não existe risco. De smart steals. Mas o Hiro. Tem dentada. Neste momento não tem flash. Portanto tem que lá entrar a pé. Não é nada fácil. Mas. Com. O dano que esta equipa dos kick tem. Este objetivo aqui é muito rápido. O Hiro. Existe muito physical damage. Olha o alternative na front line. Hiro. Está alocado por tudo e mais. Alguma coisa. Baron foi ignorado. Troclax sai em apuros. Mas está vivo. Mais um Bind. Mas. Binding acerta. Double kill para o alternativo. A procura da triple. No Pyrkido. Não vai ceder aos impulsos. Tentativa de Baron número 5. Para o par da equipa dos kick. Como tu disseste. Ele tem entre os oceans. Tem em tempo. Troclax já está a full HP. Apesar de ter saído da fight a 100. É um Vladimir. É um Vampir. Está-se a curar. E dentro do Pit. É onde ele está bem. Davi já está vindo. É locado pelo Dark Binding. Ora. Pode entrar ainda. A equipa dos kick está a correr riscos. Não está não. Porque olha o Rex da front line. A pássia por cima da parede. A procura do Davi. Loca. Catacliza bem em cima do suporte. Consegue ali. Consegue ali. A kill da honra. Mas. O Baron está em 4 membros. Dos kick. Que ainda leva um Akali. Como compensação. E ao longo deste tempo todo. A bot lane. Esteve sempre a puxar. Contra a equipa dos doxa. Muito gold ali. A ser perdido. Por parte da equipa dos doxa. Na bot lane. A dor também levou algum dano. E vamos aqui então. O acesso. A diferença de gold. Entre os carries. É absurdo. É na top lane 3 capas também. 2800 na mid lane. Mais 3000 na bot lane. Não é simpático. Nada. Nada simpático esta vantagem. E realmente coloca a equipa dos kick. Aqui no lugar do condutor. Para levar então aqui os 3 pontos. Nesta série. Lugar no condutor. Com um tijolo no acelerador. É sim simpático. Não há travão neste carro. É sempre em frente. Este carro não tem travões. Não. Aliás nem tem volante. Vai sempre em frente. Não. Isso é perigoso. Isso em volante é perigoso. Ainda bem que lá está o Chase. Para guiar o carro. Kiki então agora. A empurrar para a bot lane. A procura das primeiras invasões. Dentro da base. Dos doxa. Doxa. Tem que tentar tudo por tudo. Para defender. Mas eles não têm ferramentas. Para citar a equipa dos kick. Um rimo a play bem colocado. É aqui. A morte do Ortista para os Dodds. Sai então aqui o Essend Hall. Porque ele vai dar o corpo ao manifesto. Ero. Aqui então. A tentar ser o front line para a sua equipa. Énfase no tentar. Muita magic resiste. Pouca armor. E um critical por parte ali do alternativo. Coloca a metade HP. O Yamato. Agora. Agora. Bannon Enhanced Minions. 25 minutos de jogo. 40 de status para todos os jogadores dos kick. Torre no chão. Inhibitor. É aqui o próximo objetivo. Entra. Olha o Predator foi utilizado. Exatamente. Entra o Predator. O Lichacer que é a procura da pick. Podia escolher o Hero. Mas não é essa as compras que ele quer fazer. Vai optar então por levar o Inhibitor para a sua equipa. Enquanto mete muita pressão na front line. Há os docks. Ninguém se quer aproximar do Scorpion. O que ele leva no nose. Dois Inhibitors no chão. Existe ainda torre na top lane para abater. Mas os kick com 10 torres em baixo. Querem avançar para o jogo. Vão para a média dos 10 torres por jogo. Não vão riscar de ser Inhibitor. O Altan estiver ali forçado a flashar. Tinha o Spell Shield. Mas não quis correr riscos. Os 9 já estão. A equipa dos docks está a tentar responder. Mas contra Belen. Yamato. Último ataque após o flash do Aziado. Com o Fleet Footwork. Vai ser o final do Yamato neste jogo. Davy em apoio na backline. Critical Strike de 500 de dano. Do Alternativa Bat sobre o jungler dos docks. Décima torre é abatida. Nexus está exposto. Na front line. Tens o Troclax à procura de mais alguma pick. Lichacer ainda não tem o seu empenho. E é o Nexus que está exposto. Shutdown agora do Alcalde. A equipe a garantir uma kill da honra. Apenas dois ítimos tão completos no inventário do Alcalde. Uma vitória muito, muito decisiva aqui para os kicks. 2 a 0. Que mantém os kicks de lado da liderança. É verdade. E para além disso tudo. Agora muito peculiar. A alternativa que quando vinha para esta jornada. Era o jogador com mais kills. Vinha 28. Nesta partida avou um 11. Para o seu bolso. E acho que na partida anterior tinha sido 6 ou 7. Algo do género. Portanto. Escalou muito bem em termos de kills novamente. A verdade no jogo anterior morreu um bocadinho mais do que neste. É um pouco maior. É aquele síndrome de Billy que às vezes surge. Mas a verdade é que a equipe dos Kiki é muito sólida nesta partida. Mais que na primeira ainda. Souberam criar as vantagens. Foi tudo muito fácil. Sinceramente. Já o Lichace quando anunciou o seu MVP há pouco como vimos. Still easy. A verdade é que o Skarner aqui nas mãos do Lichace. Teve em todas as lanes. Em todas as lanes deu kills. E assim é complicado. É perigoso porque também os dogs não souberam responder propriamente ao Lichace. Não houve o kite necessário. Houve controle de visão. Mas o controle de visão foi mais defensivo. E veio numa altura mais avançada do jogo. Não veio quando era necessário ver. E os Kiki simplesmente souberam lidar bem com isso. Eu acho que é importante aqui para a equipa dos dogs rever esta partida. Rever estes primeiros gangos. E rever a utilização dos flashes. Porque eu acho que em praticamente todos estes gangos early. Que realmente quando tu querias as vantagens early game depois da snowball. Se tu usas melhor o flash. Porque eu acho que aqui alguns dos flashes não foram usados da melhor forma. E poderiam ter evitado casualidades. Early game ainda por cima. O jogo teria sido um bocadinho diferente. Teria sido um bocadinho mais disputado. Portanto acho que é importante também fazer esta revisão para as equipas. Porque obviamente existe aqui muito a melhorar. Mas a Kiki obviamente como favorita. Ia mostrar que é a favorita. E conseguem levar aqui os três pontos. 2x0 então numa equipa praticamente nova dos dogs. O jungler novo. Midlander novo. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Mas também tiveram aqui a equipa mais forte neste momento da primeira divisão. Para estrear esta composição nova. Mas... É prova de fogo. Prova de fogo e herderam. Herderam bastante. Portanto... Mas... 2x0 então a favor dos Kiki. Temos a Analyst Testes que já apronta para nos dizer exatamente como é que este jogo foi... Desta maneira, não é? Realizado. 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 Portanto... Palavras fortes aqui do AC. Mas o que é certo é que a vitória foi mesmo 2x0 aqui para os Kiki. com o MVP para o Hux. Por que esta escolha? Rx. Ahm... Foi um jogador que teve engano de destaque juntamente com o Alternative. Na botlane jogaram na perfeição. Picaram o combo que eles queriam. Que era a Caitlyn Morgana. Que é um combo que nós já conhecemos muito bem. Aquela célebre botlane deles, não é? Sim, sim. Que já vem até dos Kik antes do Alternative. Está lá já o Mini Troopax quando estava nos Kik com o Hux. Faziam muito esta dupla. Até era MF Morgana e Caitlyn Morgana. E pronto, o Alternative seguiu essa tradição por assim dizer. E é provavelmente a dupla mais forte deles. E destruíram completamente a Shaya Rakan. Que até os Doxa começaram por escolher a Shaya. E depois viram Caitlyn Morgana e escolheram o Rakan. Eu achei que era... Provavelmente em teoria se calhar até nem é uma MF de lane para lidar com Caitlyn Morgana. Tens melhores, mas... Tens playmaking na Morgana caso o jungler consiga ajudar. Exatamente. Para usar pânico. É isso. E aquela é uma lane que quer puxar o tempo todo. Portanto, precisas de engage exatamente para conseguir parar o push. Há quem tem isso. Ou que sem jungler. Acaba por ser complicado. E o... Sim, que foi logo ali... Sim. Começa muito cedo. É complicado. Começa muito cedo. Começa muito cedo e começa muito mal. O draft eu acho que não... Os Kik têm as três piques que caírem depois do Korky e Vladimir eu acho que é... Os Jogs desta vez conseguem a counter-pique para a mid lane também. Portanto, não foi muito por ali. Começa logo com a situação de... Estão as duas lanes puxadas para os Kik. O mid e o bot. E o jungler está a contestar um crabe. Não sei muito bem... Acaba por ser um pouquinho o mesmo percurso, não é? Do primeiro jogo. Sim, sim. Talvez um pouco previsível. Talvez... Só que se da última vez conseguiu fugir só e foi afugentado, desta vez morreu mesmo. Eu acho que um bocadinho por termosia de Davey realmente. Porque ele percebe que estão as duas lanes numa posição em que não o podem ajudar. Caso ele precise de ajuda. E deixa-se estar ali. É complicado. Porque começam a perder tempo logo naquela altura e ele morre. Depois vai a bot lane e morre também a bot lane. Inclusive o mid de seguida. É muito complicado. O early game vai logo para... Eu acho que este jogo... O matchmaking até pode ter-te dado algum efeito, não é? Mas... O matchmaking... Oh, meu Deus. Acabei de usar o... O Chris. O Champions Select. Sim, o Champions Select. Mas... Sim, mas é diferente. Aqui estamos a ver a situação. Lá está. Em que os Kik movem três pessoas e não sei... Ou falta de comunicação por parte dos Docs. Lá está em que a bot lane não avisa que a bot lane simplesmente pode rodar com muita facilidade. Ou então alguém não está a olhar para o minimap. É tão simples quanto isto. Sim, este era um bocado dentro daquilo que eu queria dizer há pouco, que era matchmaking. Que era aqui mais a desmoralização desta equipa, dos Docs, neste jogo. Acho que o early game foi muito desmotivante para esta equipa e deixaram-se muito ir abaixo. E quando quiseram voltar em jogo já havia uma grande diferença também relativamente aos Kik. Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma que isso teve grande influência. Vimos que a equipa dos Docs também teve que estrear este line-up logo contra os Kik. É complicado. Não sei se eles tiveram muito treino. Penso que não deverão ter tido assim muito. O reativo anunciou a sua saída há muito pouco tempo. O Goodman, não sabemos as razões, mas pronto, o Akali também... Sim, depois também fazer o trás e tudo mais para a equipa, não é? Sim. Acaba por se consumir todo esse tempo. Exatamente. Por isso acho que acabou por ser um bocadinho azarado por parte dos Docs. Mas pronto, este confronto acaba por não decidir nada para o split dele. Eles vão fazer um bom split na mesma e têm 5 pontos. Portanto vão se manter no topo da tabela. Aqui, Lichace continua na sua route de dominar o mapa. E aqui foi um gank perfeito, no tempo perfeito. Que é quando o TP de ambos os toplaners cai e o Dave não está lá e o Lichace está. E o Lichace garanta aquilo, jogado sem TP, pronto, acaba a lane completamente. E já depois daquela situação do Dave, não é? De ter esse setback. Sim, era a única lane que sobrava. Porque o bot já estava resolvido, o mid também já estava resolvido. Faltava uma aero top. Ganham os dois DPs ao mesmo tempo, quem está lá L6 não é o Dave. Exatamente. Sim, é muito trabalho aqui para a equipa dos Docs, é óbvio. Se calhar não tiveram muitos treinos, tal como o RX disse. No entanto, alguns destes erros aqui são um bocadinho básicos. E é pena ver isto por parte dos jogadores experientes, como estas duas novas aquisições dos Docs. Mas lá está, com algum treino e têm muitas semanas para inverter esta situação. Certamente poderão mostrar o tempo de lei. Sim, porque apesar deste resultado, não é? Eles têm 5 pontos, não é? Portanto... Nesta fight aqui, o Morgana do Rucks vai jogar muito bem outra vez. Esta dança prolongou-se até um bocadinho o tempo demais. Mas pronto, era para conseguir o Baron. Isto já estávamos para a início há 3 minutos. Aqui é a última. É que o Rucks vai praticamente... Exatamente, vai doar o seu corpo à ciência pelo Baron. E eu acho que foi bem jogado. Acaba por ser... Sim, exatamente. Mata-se só. Foi só para dar o ruto no Jarvan, saber que ele não ia ao lado nenhum. E pronto, é o Baron para a equipa dos Kik. E o jogo termina dali a 3 minutos no push. E os Kik dominaram completamente. Os Docs estão com 5 pontos na mesma. E muito dificilmente vão ser ultrapassados. Hoje, porque há muitas equipas com 2 pontos só. Portanto, ultrapassados até nem vão ser. E já tem um resto de split em que sabem que pelo menos os Kik já não vão enfrentar. E vão ficar numa posição já mais... Infortúnia para eles, não é? Se querem manter o top 4. Sendo assim, temos a próxima série que vai ser então Electronic Generation contra UP. Agora às 3 horas. Portanto, fiquem por aí. Até já. Tchau. Tchau.